LADRÃO! LADRÃO! GAROTO! PARE! Meu Deus, onde ele foi? Olha, mãe, que eu consegui pra gente comer. Nossa, filho, que bom que você conseguiu isso. Eu já estava imaginando que ia dar pra esses meninos, todos reclamando de fome. Vem, sete aqui, vamos dividir. É, filho, a vida tá muito difícil, viu? Depois que seu pai nos deixou, é isso. Dificuldade por cima de dificuldade. E eu nem posso trabalhar pra dar o que comer a vocês, por conta do meu problema. Mas vai dar tudo certo. Eu creio que Deus vai continuar nos ajudando. Mas, filho, me conta, como você conseguiu esses pães? Ah, mãe, eu consegui pegar de um moço. Filho, eu espero que você não tenha roubado esses pães, porque a gente não precisa disso. Por mais dificuldade que a gente esteja passando, a gente não precisa fazer isso. Moça, com licença. O que foi, moço? Pelo amor de Deus, não faz nada com a gente, não. Não, moça, calma. É que eu vim só falar pra você que o seu filho pegou essa sacola de pães da minha mão. Filho? Calma, mãe, eu posso explicar. Mas, filho, tantas vezes já te falei que não pode fazer isso. Por mais dificuldade que a gente esteja passando, isso não é motivo de furto, de roubar nada. A gente tem que ganhar as coisas de acordo com o que a gente faz. Por que você não oferecer uma ajuda e quem sabe ele poderia lhe ajudar de outra forma, mas não roubar, meu filho? Não, moça, calma. Não se preocupe. Eu entendo. Se ele fez isso, eu vi que foi pra uma boa ação. Foi pra tentar ajudar a sua família. Por um momento de desespero, ele acabou fazendo isso. E eu vi aí toda a conversa de vocês, vi a dificuldade que vocês passam. E eu estou disposto a ajudar vocês e dar o melhor que vocês precisarem. Pode ficar com o pau. E, ó... Eu estou aqui com essa quantia de dinheiro, não é muito. Mas eu acredito que dá pra ajudar de alguma forma. Você comprar alguma coisa pra comer ou viver até alguns dias. E eu tenho também uma empresa. E essa empresa fica aqui do lado, aqui do outro lado do quarteirão aqui. E eu vou propor pra você, pra estar indo lá pra minha empresa, me oferecer um trabalho. E o seu filho, eu vou ajudar de alguma forma. Ele vai estar lá ajudando em alguma coisa. Já que ele é grandinho, as outras são pequenininhas, não pode fazer muita coisa. Você não sabe o quanto está nos ajudando. E me desculpe novamente pelo meu filho. Realmente, ele fez isso por um momento de precisão. Mas não vai mais acontecer. E com certeza nós iremos lá na sua empresa. Pode esperar, viu? E eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Muito obrigada mesmo. Que Deus lhe abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.